A minha esposa me incentivou, me desafiou a conseguir a doação de 10 cestas pra colaborar com o projeto Nosso Por Nós e a condição era eu raspar a cabeça se a gente conseguisse essas 10 cestas. Como vocês estão vendo, eu acho que nós conseguimos, né? Nós conseguimos 20 cestas de doações de amigos. Foi muito legal. Missão dada é missão cumprida. Pois é, essas pessoas que você viu aí recebendo são quase 100 famílias que moram no Varjão. E quem quiser doar pode entrar em contato pelo Instagram, hein? Olha, arroba projetonospornois.nos. É isso mesmo, diretora? É isso mesmo. Isso, então ajude, né? Estamos numa época em que está sendo legal, inclusive, ver essa movimentação toda da sociedade. um ajudando o outro, porque senão nós estamos tudo é lascado. Vou fazer mais um break, mas volto já.